Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Campo Vale das Águas e antes de mais nada, meu nome é Carlos. Meu é Luana. Isso, nós somos do canal Eu e Ela por aí. E hoje a gente vai contar um pouquinho desse Campo maravilhoso aqui em Socorro no interior de São Paulo. Então se prepara aí, hein? Vamos lá. Aqui é nosso primeiro vídeo do canal. Espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouco desse Campo aqui, do nosso dia a dia e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, clica aqui no se inscrever e curta nosso vídeo aí. Galera, logo que a gente entra no Campo, a gente vem com essa estrada maravilhosa aqui e logo na sequência a gente já consegue ver o lago que é um pesqueiro que as pessoas podem estar aí pescando e andando de pedalinho no lado. Tem um casal aí fazendo stand-up, mas eles trouxeram o próprio equipamento, mas até então o próprio Campo oferece o pedalinho e a possibilidade de pesca, enfim. E assim, uma coisa bem interessante aqui do Campo, que é bem arborizado, com muita mata, né? Vocês podem ver aqui que a entrada já dá uma boa impressão do Campo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O camping fica bem próximo do centro da cidade, é um camping super estruturado, tanto que ele tem até barracas prontas para você alugar, tem também uma questão de uma lanchonete, tem piscinas, enfim, um espaço para poder acampar. Tanto quem tem motorhome quanto tem barraca, é um espaço bem estruturado para estar aí fazendo seu acampamento. A gente está indo para a área das barracas já pré-montadas e nós vamos mostrar um pouquinho para vocês. Segundo as informações locais da própria administração do campo, nós estamos com 20% da ocupação permitida pelo Decreto Estadual de São Paulo. Assim sendo, o campo em si está cumprindo todas as regras de prevenção de saúde contra o Covid-19. Então galera, essa é a parte do campo que já está todo pré-formatado com barracas, cadeiras, mesas que tem aqui. Então você que não tem barraca, você pode alugar o seu espaço aqui com barracas já, pré-organizada, tudo bonitinho e curtir aqui um dia, um final de semana, um feriado aqui bem gostoso com a família. O custo varia bastante, né? Alta temporada e finais de semana normais. Isso aí você pode estar falando diretamente aqui no campo para saber os valores. O que é importante também é avisar que tem algumas regras para alugar a barraca. Por exemplo, essa é uma barraca fechada. Então antes do pessoal sair para deixar a barraca revisada, enfim, porque são de segurança. O que é importante também dizer que o campo é dividido em três espaços. Então um das barracas pré-montadas, um espaço que é só para barracas e um espaço para quem tem motorhome. Então agora a gente está indo para a parte da estrutura só para barracas. Hoje está bem vazio, mesmo sendo feriado, mas é porque é questão do decreto do governo de São Paulo. Então hoje está trabalhando aqui o campo com a capacidade reduzida. Aqui é a parte do meu banheiro, essa é a parte das banheiras. Então é bem estruturadinho, tem o chuveiro quente. E aí também já tem aqui toda a questão do banheiro, tudo junto com o chuveiro quente. Bem limpinho, bem organizadinho e estruturado também por ser um camping, né? Essa parte aqui é a parte onde o pessoal é a cozinha compartilhada, né? Temos uma visão panorâmica aqui de todo o camping. Para vocês observarem, é bem grande, né? Com vários espaços hoje, né? Sempetir. Sempetir. E aí E aí E aí galera, essa parte de baixo aqui é onde a gente armou nossa casinha, nosso campo. Um espaço bem grande aqui onde o pessoal pode acampar. E aqui é a nossa casinha de hoje. Nós estamos acompanhados hoje, minha irmã e meu sobrinho. E aí Pepe, dá um alô aí pra galera aí. E aí galera, então estamos aqui agora preparando aqui nossa janta da noite. Estamos preparando um churrasco, né? Então a gente vai mostrar agora pra vocês aqui todos os kits que a gente comprou aqui pro nosso campo pra gente fazer esse churrasco. E a gente vai falar detalhes um a um do que a gente comprou aqui dos kits. Essa aqui é a nossa churrasqueira, né? Não está montada ainda, mas está aqui preparada já. Então aqui hoje a gente está estreando o nosso fogareiro que a gente comprou pra esquentar a água. Luana tá aí? E aí Lu? Estou aqui preparando a canela de arroz pra fazer um arrozinho. É isso aí. Aqui a gente está esquentando a água pra fazer uma maionese. Vamos cozinhar as batatas agora e a cenoura. É isso aí. Enquanto isso, a outra funcionária aqui do campo. Sandra, o que você está fazendo aí? Cortando batata pra assalada de maionese. Boa. E o outro funcionário? Pedro Henrique? Oi. Então galera, esse aqui é o kit, né? O fogareiro que a gente comprou. Chegou essa semana e está sendo bem útil também pra nós. A gente traz também aqui uma panela de arroz também, que ajuda também aqui. É bem rápido e prático. Como todos os campos tem energia elétrica, então isso facilita bastante. Nós fazemos também aqui nossa churrasqueira portátil. No último campo a gente já utilizou ela. E aí tem outros kits também, coisas que a gente trouxe de mantimentos. Tudo nessas caixas organizadoras, né? Está meio bacana, bem organizado aqui pra gente não esquecer nada. Pra hora do churrasco a gente ter todos os equipamentos em mãos. É galerinha, estamos aqui de novo, ó. A noite aqui, o campo está bem iluminado. Olha que bacana. Tem um coreto ali em cima. O pessoal agora está usando ali pra fazer comida, enfim. De todos os campos que a gente visitou. A iluminação aqui é muito boa. A gente não ficou no escuro em nenhum momento. Estamos curtindo muito aqui esse campo aqui. As indicações aí do pessoal aí do grupo dos campistas de São Paulo aí. Agradeço bastante pelas indicações aí. E aí galera, acabamos de montar aqui a churrasqueira. Já acendemos. Já estamos preparando aqui nosso rango da noite, nosso churrasquinho. Pedrão está aí. Estão fazendo uma salada de maionese aqui. As meninas estão trabalhando. Isso aí. Faseada. Estamos aqui dando um rolezinho aqui pelo camp. Para mostrar para vocês a área aqui. Os motorhomes encostados. Todo mundo já se preparando aqui para fazer seu churrasco, jantas. O terreno está bem úmido aqui porque choveu pra caramba agora à tarde. A gente acabou dormindo, esperando passar a chuva e agora parou. Então o terreno está bem úmido. A parte aqui de cima aqui, olha, do camp. Tem onde o pessoal joga sinuca, bem grande. Olha que legal. Tem muitos atrativos aqui nesse camp. Muito bem organizado, como eu já falei várias vezes. Vale muito a pena vir. Fala pessoal, bom dia. E aí, como vocês estão? É, aqui já amanheceu. Dia maravilhoso, lindo. Choveu um pouco à noite, né? Mas foi bem tranquilo para dormir. Friozinho. E olha que coisa maravilhosa esse lugar. O pessoal agora está levantando. A gente vai preparar o nosso café da manhã. E aí, como vocês estão? Fala galera. Acabamos de chegar aqui na Gruta dos Anjos, né? A gente veio fazer esse passeio aqui. A entrada aqui a gente pagou R$38,00, né? Por pessoa, no cartão. E quando você vem pagar a dinheiro, paga R$35,00. Então a gente vai dar um pulinho agora. E aí, amorzão, empolgada aí? Sim. Importante dizer que o estacionamento até a Gruta é 50 metros. E bora lá porque já começou a pingar. Já começou a pingar, então a gente tem que aproveitar urgente. Fala rapaziada. Estamos aqui entrando agora na Gruta dos Anjos. É bem bonita. É escura, né? Mas ela é bem bonita. A senhora diz que aqui era um local de escavação, de mineração. Que foi danificado, né? E aí, com a entrada de águas, acabou formando essa gruta. Tem a parte do pedalinho, né? Que já está incluso no valor que a gente pagou. Então a gente vai ver como faz para pegar esse pedalinho. Tem um riacho aqui no meio, com peixes. Vocês vão observar que tem um peixe ali. E tem toda essa parte que a gente pode estar andando dessa gruta. Acabamos de finalizar aqui o nosso passeio aqui na Gruta dos Anjos. Uma gruta bem bacana. Pequena não é tão grande, né? Como o pessoal falou. Mas deu para aproveitar bastante. A gente andou de pedalinho. É só uma voltinha só de pedalinho. Dá uns 10 minutinhos, nem isso até menos. E é isso aí. A gente fechou o passeio na Gruta dos Anjos. Valeu! Vamos chegar aqui no nosso próximo passeio de hoje. A gente escolheu vir aqui no Parque de Aventura, né? Monjolim. Isso, Monjolim. É bem bacana que tem várias atrações aqui dentro. A gente pagou aqui R$15,00 a entrada, com R$10,00 de retorno, de consumação. Então, ficou praticamente R$5,00. Tem raft, tem cachoeira, tem tirolesa. Então, tem várias coisas. E restaurante também no local. E aí, galera, beleza? Vamos começar agora a fazer uma trilha, né? Aqui, fechamos o passeio com a... A Agência da Amanduka. Amanduka, isso a agência. Então, vamos fazer uma trilha das três cachoeiras aqui em Socorro. Galera, acabamos de receber a notícia aqui da guia que está acompanhando a gente. A trilha é de mais ou menos duas horas, dois quilômetros a gente vai fazer. Passando por três cachoeiras, no qual a gente vai poder entrar nelas. Tempo mais ou menos de duração de 15 minutos, cada cachoeira, até o fim do passeio. A trilha é de mais ou menos de duração de 15 minutos. A trilha é de mais ou menos de 30 minutos. A trilha é de mais ou menos de 30 minutos.